e vai ter pedido no croix não mano não vai ter pedido no croix velho o croix ele não saiu dos laranjas e não vai sair tá ligado ele na realidade tá mano eu já vou falar sobre o croix é ele tinha me pedido antes do campeonato antes está rolando o campeonato ele tinha me pedido já um tempo tá ligado porque mano uma coisa que tá afetando muito isso é ele é problemas pessoais etc eu vou conversar sobre isso mas é mais problemas pessoais e como mano infelizmente ele é um cara novo na internet eu sinto a galera pesa muito nas paradas ele por exemplo ele se ele comentar uma parada porra dos laranjas por exemplo tem gente que acha que porra que ele tá sendo sei lá mano que tá sendo ingrato por exemplo com o tiringa tá ligado é umas paradas que ataca ele que não tem necessidade nenhuma e ele não curte essa parada tá ligado infelizmente realmente é um negócio meio que nessa nesse rolê mano mas assim para alegrias de muito e tristezas de outros teoricamente não vai ter perder e nem vai ter saída dele dos laranjas tá ligado nenhum momento ele pediu para mim isso na realidade ele só pediu um tempo ele não pediu ele não pediu para sair da facção nem nada do tipo tá ligado ele só pediu ele só quer ficar um pouco off desse lance todo de de gta entendeu não é uma parada tipo assim pô gabi o crime não ele não quer tipo assim pô mano eu quero entrar em outra facção logo do tipo não é na realidade é muita pressão mano muita coisa envolvida muita parada internet é uma parada meio complicada vocês sabem vocês às vezes briga por causa de um comentário de uma pessoa imagina quem tem que ouvir vários tá ligado é complicado mano eu vejo que esse não é nenhum momento para galera trollar tipo assim eu levo as paradas muito na resenha usou tá ligado eu me divirto porque mano eu teoricamente tilto e me divirto com as paradas ele é porra é vários problemas vários parados pessoais ninguém quer ouvir coisa ele é um menino ainda é novo tá ligado o cross ele é um garoto novo ele é um garoto que tipo mano ele tá aprendendo e entendendo como é que as paradas na internet felizmente a galera maceta é tem muita gente que não quer ver o bem não tá nem ligando tipo para não tá ligando mano o cara que tá ali ele não vê tipo assim o cross como vê tipo assim é ele vê tipo assim a mano não não é possível ele tá porra jogando pelos cara é isso vou xingar ele não sei o que eu caralho a quatro ou tipo mano isso ofensivamente muito eu falo de GTA tá mano assim como tem gente para caralho que abraça ele também fala mano é isso assim como tem gente que pode ser torcedor dos laranja aqui que mano ah não sei o que não sei o que não sei o que lá enfim é muita pressão tá ligado é muita pressão na parada aí junta com uma parada que aconteceu o problema pessoal dele o moleque é novo tá ligado ninguém ninguém quer ter tipo 18 20 é com 20 anos ninguém tem que ter essa idade que é e aí qualquer coisa mano qualquer coisa é foda mano não é muito ruim para explicar as paradas eu sou horrível para isso eu não sou ruim eu sou horrível tá ligado então não não vai ter perder ele não vai sair das laranjas e muito menos atualmente vai para França e eu sou o time real irmão é isso é o madrid para sempre E aí E aí Obrigado.